O mar de amor é um contraponto, é justamente para todo mundo pensar É o mar de sangue, você está entendendo? É essa pergunta que todo mundo vai se perguntar O mar de amor é um contraponto, é justamente para todo mundo pensar O mar de amor é um contraponto, é justamente para todo mundo pensar Eles estavam apertando o aço para cima de nós e não querendo nem saber, porque eles falaram que a partir de meia-noite ninguém entra e ninguém sai da favela e por isso que está todo mundo fazendo essa rebelião para eles saírem da favela. É uma ação irresponsável que trata a favela como arena de guerra. Não tinha nenhum sentido a polícia agir como as de hoje, de madrugada e hoje pela manhã e está agindo durante o dia. Não tem nenhum sentido a polícia permanecer aqui com essa força bélica e monstruosa simplesmente para coisa alguma. Atenção morador, venha para a rua morador, o ato é seu. A gente está querendo chamar atenção para as mortes. A gente está querendo separar pessoas que são inocentes e pessoas que não são inocentes. Na realidade, o que é importante pensar é que são pessoas moradoras que a polícia entrou e matou. Mas a maioria dos mortos não foi em confronto. A polícia entrou nas casas e executou as pessoas. Dentro da zona. Você mora aqui? A gente tem a igreja, com Deus de Deus. Aí para lá já é quase. Não, é quase. Aqui é a cozinha, são quatro cômodos. Aqui é a cozinha, aqui é o quarto. Aqui a gente dorme, cama trimite. Meu pai levou um tiro. Em menos de um mês ele já estava sentado na van de novo, trabalhando. E aqui é o quarto deles, do meu pai e da minha casa. Eles pararam e ligaram o farol bem alto na nossa direção. Eu fui ao encontro deles. Eu levantei a mão. Aí no meio do caminho, eu voltei para trás. Eu não prossegui. Eu acho que, graças a Deus, que Deus é na minha vida e na vida dele. Se eu continuo pelejando naquele socorro, hoje nós dois não estaríamos aqui para contar essa história. Eu tenho certeza que não. Porque automaticamente eles vão matar a gente. Porque eles sabem o que eles fizeram com a gente. Para mim é difícil eu passar na rua onde ele foi baleado. É muito difícil. Eu passo, às vezes, porque eu sou obrigada a passar. Mas eu quero chorar. Eu fico... Eu me tremo toda. Nesse dia que meu pai tomou um tiro, o pai da minha amiga morreu. Chegou do trabalho, um pouco da manhã. Quer dizer, indo para o trabalho. Aí foi a polícia e falou, está saindo de casa porque ele já não beco. Já matou o cara no beco. A polícia da bota. Nem perguntou nada. Ele falou, sou trabalhador. Eu não vou abrir a minha porta. A polícia arrombou. Eles mataram, quer dizer, primeiro mataram para depois perguntar alguma coisa. Primeiro o Zéder mata e depois pergunta. Aí eu te pergunto, o que você resolveu disso aí? Nada. O governo não fez nada. Aí que vem, por exemplo, um garoto jovem da família dele pode se revoltar e entrar para o tráfico. Aí o governo fala que os jovens estão se revoltando. A filha dele se revoltar e entrar para a prostituição. Aí a culpa é de quem? Da gente que mora aqui? Os filhos ficaram revoltados com a situação. Entendeu? Ficaram revoltados. Mas aí o que eu fiz? Procurei passar tranquilidade. Foi isso. E sempre conversando com eles que não é para esse caminho. É para o outro caminho. Caminho de paz. O que você tem medo? Eu tenho medo de quando eu estou saindo. Às vezes eu não sei de que está acontecendo alguma coisa. Eu saio tomar um tiro. Eu tenho medo de quando eu fico dando tiro. Aí não tenho para onde correr. Não tenho para onde correr. Você, beleza? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com as crianças que estão na rua dando tiro. Só isso. Eu tenho medo quando começa a dar tiro de madrugada. Aí o meu pai chega de madrugada. Aí eu tenho medo. Mamona? Eu tenho medo de sair para a rua e não voltar mais. Eu tenho medo disso. Você, João? Eu tenho medo de tomar um tiro na rua. Que surpresa. Eu tenho medo que minha irmã tome o tiro. É a dona Isabela. O que eu tenho? Eu tenho medo. Vamo embora. Agora ele vai embora. Vamos despeixar? Tu quer? Me vai direita e me vai direita. Eu não vou despeixar. Eu não me despeixar. Eu não sei. Eu não me despeixar. Eu não me despeixar. As marcas são invisíveis internas. No dia seguinte, tudo retoma ao normal, não tem mais cabelão, não tem mais guerra, tudo bem. Mas as marcas internas são as marcas do não aprendizado, as marcas das síndromes, as marcas dos bloqueios. Essas são as que vão ser visíveis um pouco para frente. A criança para de falar, ou a criança começa a não aprender, ou a criança não quer mais ir à escola, enfim, acontece de várias maneiras. Nós temos no Brasil um número muito grande de crianças traumatizadas pela violência. Se não for, digamos, conversada, falada ou mesmo tratada em alguns casos, isso fica para a vida. Eu tive aqui duas crianças que endoidaram, eu tive uma professora que surtou, que está de licença. Que não aguentou o peso, a guerra. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu vim para a escola, eu vim ali perto da Jerusalém, para a Avenida do Brasil. Aí eu estava indo para a escola, aí tinha um monte de policial lá embaixo da Avenida do Brasil, aí tinha dois bandidos sentados assim, aí eu olhei lá embaixo do policial e já entrei na outra rua. Aí na hora que eu ouvi assim, tá, 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 três tiros, aí bateu assim na cabeça do menino, assim, parece que explodiu. Aqui, estourou, ali a lâmina do Brasil. Não, tem uns, um ou dois meses, por aí. Quer botar alguma coisa? Ah, eu não sei, aí tem que ver lá com a secretaria, eu não sei, eu estou aberta. Tá bom, obrigada. Tchau. Eu nunca fecho, eu só fecho quando realmente acontece assim uma coisa como na semana passada que eu tive que fechar, porque não era possível ter ninguém aqui dentro com tanto tiro, né, Matheus? Era muita coisa. Você ficou aqui abaixado, né? Você ficou abaixadinho aqui, sabia? Você ficou todo abaixadinho ali, né? E você estava com medo, não estava? Tava. Você ficou abaixadinho. Tiroteios na região, vou chegar pra cá pra conversar com o Rodrigo, olha, o problema atinge também outras instituições na comunidade, essa foto aí é de uma das salas de aula do projeto UERÊ. Aí começou o confronto e a Dona Ivone pediu pra que a gente abaixasse, ela aproveitou pra mostrar pras pessoas, e ela aproveitou e tirou a foto. Mas é complicado, a gente faz sempre isso. A gente fica preocupado com as crianças, não é só comigo. A gente fica preocupado com as crianças, não é só comigo. A gente fica preocupado com as crianças, não é só comigo. Com as drogas, o cara vendendo Com o helicóptero Os caras vendendo a maconha Os traficantes, o cabelão chegando Pedro, mas eu só queria que você escrevesse Gosto, não gosto, Ana Mare Eu vi que vocês vão desenhar aí Oi, quer jogar Eu peguei a bola Vou jogar ali fora Você tem uma namoradinha? Tenho, mas é grande Vocês estavam no nosso casamento Vocês não foram? Não, mas peraí, você beija na boca? Sério? Sério, sério! Você beijou na boca dela? Foi! Porque eu não fui lá gravar Pra tu ver Beija na boca Eu já comprei um carro pra ela de verdade Um carro? É um carro Foi um real Deu um real E foi Ela gostou? Caro? Gostou Foi caro Foi caro Foi caro não Foi caro não Foi um real Foi caro não Foi caro o carro não O carro O carro O carro era barato Foi muito Coisade Você tá aqui, tô querendo matar. Mas é de verdade, tia. Vai, por favor. Eu já matei. Tem um querendo matar. Porque, tia, mata uma vez só. Você matou quantos? Três. Vou, 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 vou. Ficou muito rápido, eu. Você já conversou com o policial? Você já falou com o policial? Já falei. E o que você falou pra ele? Ah, ele queria me bater. Puff, socou na quadra dele, morreu. Já matou um policial? Você tá ficando assim? Porque eu acho que você tá inventando histórias. Tô nada. Nada? Tô nada. É verdade, é tudo verdade. É mentira. Não é mentira não, é de verdade. Isso. Vai vir outro policial aqui, é sério. Tá. Na sul, na norte, baixada. Oeste, política de ordem. Virou o faroeste. Arraixada. Tempo vai na crise de cantada. Na praça, moleque de extroa. Manda, bala, é foda. Minha, vem, piô, não vai, é moda. Junsa, né? Facha de gaza, é moda. Minha do trem, moleque entorta. No praça, diabo de extensão. Continuam morrendo pessoas todos os dias, familiares, vizinhos, não familiares e nem vizinhos também, das pessoas que passam aqui. E a gente está tratando isso como se fosse normal, as pessoas morrerem umas depois das outras em massa. Tem muita violência, caseira mesmo. Essas crianças sofrem até o ponto de não quererem mais estar naquele ambiente. E aí vem para a rua. A rua oferece um ambiente muito mais hostil do que a casa. Então você que apanhava o seu pai e a sua mãe em casa, você vem para a rua e encontra outras pessoas que vão te bater. As preocupações deles, da galera que mora na rua, é outra, né não, mano? Fala tu. O que te preocupa quando você está na rua? Se tu vai acordar vivo amanhã, esse nego vai passar por cima de tu, hein? Não, não vai preocupar, não se preocupa todo dia. Nós vemos na noite. Como é que a noite é aqui? Fala tu. Muito estranho. A polícia bate em nós do nada. O policial aguarda também? Aguarda. Fica falando que nós ficamos roubando aí na região. Nós mesmo dorme é por aqui, para por aqui. Como é que vocês vão roubar aqui? Como é que nós vamos roubar por aqui? Polícia. O policial fez isso aqui, ó. Eu quero a minha mãe e quero encontrar meu pai. Verdadeiro. O hãoado tem-osium. Maxingen. Molha a sua força. Este monstro vai vir. Pá. Este monstro vai vir. Pétis. Este monstro vai vir. Pó. Espalha. Esse irmão, esse irmão tu vem pra tomar soco na cara Ya, ya, ya Acabou